O sino Os sinos são peças fundamentais e peças preciosas dentro da liturgia cristã. O sino é o elemento que chama o cristão, é o elemento que lhe recorda os tempos e recorda os horários, porque não só o sino servia para lembrar o cristão das horas, digamos, das missas, mas lembrava o cristão do desaparecimento do Sr. Simeano. Na Idade Média, em conta, o sino marcava as horas de recolher. Nalgum sí, sem graça, em algumas localidades, o sino que marca o tempo de recolher, ainda se fazia ouvir aquilo que há 50 anos atrás, o sino marcava, era um sino que já não tinha significado para as pessoas, mas mantinha-se a tradição de, à hora de recolher, o sino tocava, isto reportando-se a épocas medievais. Aqui entre nós, a história do sino. A história do sino é muito circunscrita aqui a esta, a uma zona, enfim, relativamente perto de nós, e é o sino que foi roubado. Um sino que foi roubado é como... De um lado, de um lado, interesse por roubo, por objeto, por apósso do objeto, e, por outro lado, testemunho de uma certa valentia, de uma certa ousadia, que está em princípio nisso. E o que acontece com um homem de Pereiro, ajudado por outros da mesma terra, roubaram-se. Cá está, portanto, esta rivalidade que há entre as duas terras, e há, enfim, pessoas audaciosas que foram roubar. Portanto, o herói teve um mau fim, porque, realmente, o povo de Ribaciria, detecta o ladrão e sacrifica, mata-os. E é enterrado por desprezo, não na terra santa, no cemitério, mas é enterrado no monte de estrum, digamos, para mais... O sino ficou partido, e como era muito grande, o povo de Ribaciria mandou derretê-lo para fazer os três que estão na torre da Capela Nossa Senhora do Egito, em Ribaciria. Há, depois, estes textos. Adeus Sino, este noto é curioso. Adeus Sino, Adeus Simão, doce certo, foi cruel. Nunca mais faz estelão na Torre de São Miguel.